Olá, meus amores, eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo nós vamos estar fazendo passo a passo dessa linda sainha maravilhosa que eu amo fazer ela. Então, assim, eu já quero te agradecer por você estar aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho aí embaixo pra você estar recebendo as novidades aqui do canal. Compartilha, comenta com mais pessoas, comenta embaixo, deixa um comentário aí embaixo. Deixa o joinha também, gente. O seu joinha vai ajudar muito o nosso canal e eu já quero te agradecer por isso. Então, é esse aqui a nossa videoaula. Possivelmente depois, mais na frente, eu estarei fazendo a blusa da sainha. Então, vamos lá para os materiais e para o passo a passo. Para o nosso conjuntinho, gente, nós vamos estar usando a linha Anne 3131. Vamos estar usando a linha branca também, Anne 801. Vamos usar botões para a saia e para a blusa. Vamos usar uma agulha 2mm e tesouras, tesoura para remate. Vamos usar também agulha para esconder os fios. Nós vamos estar iniciando o nosso trabalho com um nozinho comum. E vamos estar fazendo aqui 100 correntinhas. 1, 2, 3... Quando eu fizer minhas 100 correntinhas, eu volto. Pronto, gente. Fiz aqui as 100 correntinhas, perdão. Nós vamos aqui agora subir 3 correntinhas. 1, 2, 3... Aqui na correntinha, na quarta correntinha, voltando da agulha 1, 2, 3... E na quarta, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Fiz um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha da base até chegar no final. Vou fazer os meus pontos altos e volto assim que eu terminar. Assim, ó. 1 ponto alto para cada ponto, para cada correntinha da base. Vou fazer os meus e venho. Prontinho, gente. Terminei aqui minha carreira de pontos altos. Eu vou virar aqui o meu trabalho aqui, ó. Vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3... E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. 1 ponto pegado pela frente. 1 ponto alto pegado pela frente aqui, ó. Desse jeito, ó. Vou introduzir a minha agulha e lá pra trás, voltar aqui, ó. Pela frente e faço 1 ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto, ó. Pego de trás pra frente e giro aqui, ó. Abraço o meu ponto e faço 1 ponto alto. Eu vou fazer pontos altos em relevo. 1 pegado por trás e 1 pegado pela frente. Novamente, ó. Peguei esse por trás, agora eu vou pegar pela frente, ó. 1, assim. Outro agora. Vou pegar por trás, ó. Aqui, por trás. Abraço o meu ponto, assim, ó. E faço 1 ponto alto. Vai ficando assim, ó. 1 ponto alto pegado pela frente e outro pegado por trás. Vou fazer novamente. Pegar pela frente, olha só. No próximo ponto, aqui é o próximo ponto, ó. Vou introduzir a minha agulha. Vou abraçar aqui, ó. E vim aqui pela frente e faço 1 ponto alto. Agora, vou fazer por trás, ó. Aqui é o avesso. Venho aqui, ó. Pego por aqui, giro. Vou lá pra trás. Puxo a minha linha. E faço 1 ponto pegado por trás. Ó, vai ficando assim, ó. 1 ponto alto pegado por trás e 1 pela frente. 1 por trás e 1 pela frente. Vou fazer outro pela frente, ó. Pego aqui. Venho aqui. Puxo a minha linha. Dou uma alongadinha nela. E faço o meu ponto alto. Outro por trás, ó. Agora aqui. Esse aqui agora eu vou pegar por trás. Aqui, ó. É isso aqui. Agora eu vou pegar por trás. Assim. Venho aqui. E faço o meu ponto alto. Ó, vai ficando assim, ó. 1 pela frente e 1 por trás. Essa carreira eu vou trabalhar toda desse jeito. Toda em pontos altos. Pegado pela... Aqui, ó. Vou pegar esse aqui pela frente agora, ó. Peguei pela frente. E... Vou pegar o outro por trás, ó. Venho aqui, ó. Pra frente. Vou abraçar. E vou... Essa carreira eu vou fazer toda desse jeito. Pontos altos pegados pela frente e por trás. 1 pela frente e 1 por trás. Assim, ó. Vou fazer a minha e venho com vocês. Prontinho, gente, ó. Ficou assim. A nossa carreira. Cheguei aqui, eu vou girar o meu trabalho. Vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou continuar trabalhando, ó. Vou pegar pela frente. O ponto que eu peguei por trás, eu vou pegar aqui, ó. Que eu peguei pela frente, eu vou pegar pela frente, perdão. E faço um ponto alto. O ponto que eu peguei por trás, esse daqui, ó. Eu vou pegar ele também por trás. E faço o meu ponto alto. Dou uma puxadinha pra folgar o ponto. Volto aqui, esse tá pela frente, eu vou pegar ele pela frente. Próximo ponto, ó. Tá vendo ele bem aqui, ó. Eu vou pegar ele por trás. Pego por trás. E faço. Vai ficando assim, ó. Depois ele vai dar uma elasticidade aqui, ó. Esse eu peguei pela frente. Eu vou pegar pela frente, ó. Introduzo a minha agulha. Abraço o meu ponto. E fecho o meu ponto alto, ó. Por trás. Esse daqui, ó. Aqui, ó. O próximo ponto é esse. Aqui eu vou, ó. Por trás. Venho pela frente, ó. Abraço o meu ponto, assim. Pego a laçada e fecho. Tá ficando assim. Novamente, aqui, ó. Vou pegar pela frente. Abraço aqui, ó. Abracei o meu ponto. E vou fechar o ponto alto. Esse aqui tá por trás. Eu vou pegar aqui. Eu vou trabalhar assim. Aqui eu já iniciei a minha terceira. Eu vou trabalhar assim por sete carreiras. Desse jeito. Por sete carreiras. Eu vou fazer as minhas. Que aqui vai ser o meu cois, ó. Ela dá um... Uma elasticidade, ó. Esse vai ser o cois da saia. E eu vou trabalhar assim por sete carreiras. Eu vou fazer a minha. E depois eu volto. Ó. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Dou a laçada na agulha. Tá pela frente. Vou pegar pela frente. Abraço o meu ponto. E faço o meu ponto alto. Vou pegar o próximo ponto, ó. Fiz nesse. Tenho de trás lá, ó. Pego por trás. Abraço, ó. E faço o meu ponto alto. Vou fazer as minhas sete carreiras e volto. Pronto, gente. Terminei aqui o cois da minha saia. Ó, como é que ficou. Olha, ele dá um aspecto de elástico, ó. Estica um pouquinho. Ela ficou com... Cinco centímetros, gente, ó. Cinco centímetros de... Largura. Então, agora, nós vamos começar a fazer a saia. Tô aqui, eu vou vir pra cá, ó. Eu vou fechar aqui na minha terceira correntinha. Tá vendo aqui onde eu fiz o ponto... Esse ponto alto? Eu vou fechar... Com um ponto baixíssimo. Aqui. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Que vai dar a altura de um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Que vai ser o espaço. Vou pular aqui esse ponto, ó. Da frente. Vou vir no próximo e fazer um ponto alto. Bem aqui. Vou fazer novamente uma correntinha. Vou pular esse ponto da frente. E vou vir no próximo e fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vou pular um ponto. Venho no próximo, um ponto alto. Eu vou trabalhar assim toda a volta, ó. Pulando sempre um ponto alto de base. Faço uma correntinha. Pulo o ponto da frente. E faço no outro ponto um ponto alto. Vou trabalhar toda a minha e venho. Sempre pulando um ponto alto da base. Pronto, gente. Fiz a minha volta toda, ó. Cheguei aqui no final. Eu vou fazer uma correntinha de separação. Eu vou vir aqui, ó. Na terceira correntinha. Uma, duas, três. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro desse espacinho. Vou subir sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro um ponto alto. Ficou assim, um Vzinho, ó. Depois que eu fiz aqui o meu Vzinho, eu vou vir aqui, ó. No próximo espacinho. E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. No próximo ponto, no próximo espacinho, perdão. Um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Ó, fiquei com três argolinhas aqui, ó. E aqui um Vzinho. Tá ficando assim a nossa saia. Aqui agora, eu vou pra esse ponto aqui. Pra esse espacinho com um ponto alto. Faço um ponto alto. Assim, ó. Ó, dá pra ver. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E faço outro ponto alto no mesmo espaço aqui, ó. No mesmo intervalinho. Ó. E venho pro próximo aqui e faço um ponto baixo. Essa vai ser a repetição dessa carreira. Três argolinhas com três correntinhas. E um Vzinho. Uma, duas, três argolinhas. Venho pro próximo espacinho. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Próximo espacinho. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Próximo espacinho aqui. Um ponto baixo. Ó. Um Vzinho. Três argolinhas. Agora, nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou fazer, novamente, um ponto alto dentro do mesmo espacinho. Essa vai ser a carreira de repetição. Vou fazer a minha. Quando eu chegar bem aqui, no final, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Prontinho. Fiz toda a minha carreira. Cheguei aqui, ó. Vou fechar. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse último espacinho. Um ponto baixo. Vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Uma, duas. Vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou andar pra dentro do meu V, um ponto baixíssimo. Vou trabalhar aqui dentro três correntinhas. Que vai ficar no lugar de um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais oito pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou ficar no total com nove pontos altos aqui dentro do meu Vzinho. Agora, aqui, eu vou vir pra primeira argolinha e fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço três argolinhas. Uma, duas, três. Venho na próxima argolinha aqui, ó. E faço um ponto baixo. E trabalho aqui dentro do meu V, nove pontos altos, como eu trabalhei no primeiro. Essa vai ser a repetição da nossa carreira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove pontos altos. Três. Seis. Nove. Essa vai ser a repetição de toda a minha volta. Então, eu vou fazer a minha. Quando eu chegar bem aqui no final, eu venho pra gente fazer a próxima carreira. Prontinho, gente. Fiz a minha carreira toda, toda a minha volta. Chega aqui no meu final, eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui nessa argolinha. Vou fazer um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui, ó. Na terceira correntinha. Uma, duas. Nessa terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Vou subir aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou contar. Uma, duas, três. Na terceira correntinha aqui, eu vou fazer um picô. Dou minha laçada. No próximo ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. Assim. Bem assim. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Volto aqui, pego as duas laçadinhas, faço um ponto baixo. E faço um picô. Venho aqui no próximo ponto. E faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Volto aqui. Faço um picô. E aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Vou trabalhar assim, os nove pontos altos. Desse mesmo jeito aqui, ó. Um ponto alto e um picô de separação. Pronto, gente. Ó, fiquei aqui com nove pontos altos, separados por um picô. Quando eu termino aqui meus nove pontos altos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu venho aqui, na minha próxima argolinha aqui, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Novamente. E venho aqui e faço um ponto baixo. E agora aqui, ó. Nesse próximo ponto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, pego as duas argolinhas e faço um picô. Vou repetir novamente tudo que eu fiz ali no meu primeiro. No meu primeiro lequezinho aqui, ó. Da mesma forma, eu vou trabalhar. Essa carreira vai ser toda dessa forma. Não tem diferença nenhuma. Eu vou fazer a minha carreira. E volto no final aqui, pra gente continuar o nosso trabalho. Esse vai ser a carreira, a repetição do nosso trabalho. Quando chego no meu espacinho aqui, eu trabalho três correntinhas e ponto baixo. E continuo fazendo esse mesmo trabalho aqui em todos eles. Vou fazer a minha e volto. Prontinho, gente. Fiz aqui minha carreira. Quando eu chego aqui, ó. Fiz três correntinhas. Venho aqui, ó. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Venho aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. E fecho com ponto baixíssimo. Vou subir aqui, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete correntinhas. Eu vou pular, ó. Aqui eu fiz no primeiro ponto. Vou pular esse ponto aqui. Vou vir no próximo ponto. Vou pegar de trás pra frente. Vou abraçar aqui o ponto. E vou fazer um ponto alto. Ficando assim, ó. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo esse ponto da base, esse ponto alto. Venho no próximo ponto alto, por trás. Abraço o meu ponto e faço um ponto alto. Novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo esse ponto alto da base, ó. Fiz nesse. Pulo esse, venho no próximo. Pego por trás. Abraço ele e faço um ponto alto. Assim. Faço três correntinhas. Pulo esse ponto. No último ponto aqui, ó. Eu vou pegar por trás. Vou abraçar e fazer um ponto alto. Fiquei assim, ó. Com um, dois, três, quatro pontos aqui. Agora que nós não vamos trabalhar nesse ponto. Nós vamos dar a laçada no primeiro ponto do outro motivo. No primeiro ponto alto, ó. Aqui é o ponto alto. Aqui é a argolinha e o ponto baixo. E vou pegar aqui por trás, ó. Vou abraçar e vou fazer um ponto alto. Assim. Faço três correntinhas. Pulo um ponto alto. Venho no próximo. Pego por trás. Abraço e faço um ponto alto pegado por trás. E assim, continuo fazendo toda a minha carreira. Faço três correntinhas. Pulo um ponto. Venho aqui no próximo por trás. Abraço o meu ponto e faço o meu ponto alto. Uma, duas, três. Pulo esse ponto da base. Eu fiz nesse, ó. Percebam aí que eu fiz nesse. Pulo esse. Venho nesse aqui, ó. Pego por trás. Abraço o meu ponto. Vou lá atrás e pego a minha laçada e faço um ponto alto. Novamente, três correntinhas. Venho no último ponto aqui. Pulo esse, né? O que eu fiz nesse. Vou pular esse. Venho aqui por trás. Abraço e faço. E aqui, não vou fazer aqui. Vou vir no próximo. Essa vai ser a repetição de toda a carreira. E vai ficando assim, ó. Vai ficando desse jeito, ó. Depois, a gente vai vir trabalhando nesses espacinhos aqui. Vai ficando assim. Vou fazer toda a minha carreira e venho no final aqui pra gente fazer a próxima carreira. Pronto, gente. Ó, eu fiz toda a minha carreira. Quando eu chego aqui no final, eu já cortei o meu fio. Porque aqui nós vamos arrematar pra continuar com o fio branco. Cheguei aqui no meu final, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Sem nenhuma correntinha. Que esse ponto aqui é onde nós vamos trabalhar. Esses cantinhos aqui é onde nós vamos trabalhar o nosso Vzinho. Aí, aqui, eu já cortei o meu fio. Vou dar o meu nozinho. Vou amarrar o meu fio aqui, novamente, dentro desse Vzinho. Dá o meu nozinho aqui. Vou trabalhar também aqui sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer um ponto alto nesse mesmo espaço. Aqui é onde vai ficar aquele Vzinho que nós fizemos dessa carreira aqui, ó. Do início dessa carreira. Vou vir aqui no próximo ponto, aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três. Venho no próximo aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo, um ponto baixo. Ó, vai ficando assim. Aí, aqui, ó. Chegamos no Vzinho. Vamos trabalhar aqui um ponto alto. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vamos trabalhar no mesmo espacinho, ó. Um ponto alto. Que aqui é onde nós vamos trabalhar o babadinho aqui, ó. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Faço um, dois, três. E vou repetir essa mesma sequência que eu fiz aqui, ó. No início. Sempre que eu chegar no Vzinho, vou fazer um Vzinho. Nas argolinhas, nos espacinhos, eu vou fazer as argolinhas. Vai ser toda a carreira, vai ser desse jeito aqui. Trabalhada desse jeito. Vou fazer a minha e volto. Prontinho. Fiz toda a minha carreira. Cheguei aqui no final. Eu vou fechar aqui, ó. Na terceira correntinha. Uma, duas, três. Fecho aqui o meu ponto baixíssimo. E vou andar aqui pra dentro do meu Vzinho com ponto baixíssimo. Vou iniciar... Perdão, gente. Enganchou aqui. Eu vou iniciar a trabalhar igual eu trabalhei esse babadinho aqui, ó. Da mesma forma. Aqui no Vzinho, eu fiz nove pontos altos aqui dentro. E fui fazendo duas argolinhas. Vou fazer esse daqui. Vou subir aqui três correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro nove pontos altos. Quatro. Vou fazer meus nove e volto. Pronto. Olha aí. Fiz os nove pontos. Aqui no próximo espacinho, na argolinha aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui nessa próxima argolinha e faço ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próxima argolinha. Um ponto baixo. E sigo trabalhando aqui agora nove pontos altos novamente. Essa vai ser o motivo de repetição. Essa sainha, ela vai ser feita toda nesse ponto. Só vamos só trocando, intercalando o rosa e o branco. O rosa e o branco. Até você alcançar o tamanho desejado. Três, seis, sete, oito e nove. Ela é muito fácil. Três, seis, nove. Vou fazer toda a minha carreira desse jeito aqui. Quando eu terminar a minha, eu venho. A gente vai fazer mais uma carreira. No branco. Vamos fazer novamente essa parte aqui, onde a gente vai trabalhar o babadinho de baixo. E depois eu vou seguir fazendo minha saia. Até eu alcançar o meu tamanho, que eu quero aqui. E vocês vão trabalhar de vocês. E eu vou voltar no final com ela terminada. Vou fazer essa carreira. Venham aqui pra gente fazer mais esse babadinho. Concluir esse babadinho branco aqui. Pra gente continuar a saia. Vou fazer um rosa e um branco. Um rosa e um branco. Um rosa e um branco. Até chegar no tamanho desejado. Prontinho, gente. Fiz a minha carreira. Vou fechar aqui, ó. Na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Vou subir aqui, ó. Vou segurar nessa terceira correntinha. E vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Volto aqui nessa terceira correntinha que eu segurei. Faço um picô. Venho aqui no próximo ponto, olha. Trabalhei nesse, vou pra esse. Faço um ponto alto. Faço três correntinhas. E volto aqui, pego as duas laçadinhas. Faço um picô. Novamente no próximo ponto, um ponto alto. Subo três correntinhas. E trabalho novamente aqui um picô. Essa carreirinha aqui é essa mesma carreira que nós fizemos aqui com ponto rosa. Não tem diferença nenhuma. Vou fazer as minhas aqui no final. Quando eu terminar aqui, o meu ponto, eu venho aqui com vocês. Vou fazer todo o meu aqui, ó. Um ponto alto separado por um picô. E venho. Prontinho, gente. Ó, fiz a minha. Os meus nove pontos altos separados por um picô. Sem nenhuma correntinha. Eu venho aqui nessa próxima argolinha e faço um ponto baixo. Eu faço três correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. E aqui, ó. Sem nenhuma correntinha, eu inicio aqui o meu ponto alto. Que eu vou separar com o picô. Faço três correntinhas. Venho aqui, pego as duas laçadinhas. E formo um picô. Vou seguir trabalhando essa carreira toda desse jeito. Eu volto no final pra gente fazer essa carreira de baixo aqui. Que é pontos altos pegados por trás. Pra gente dar início ao próximo babadinho. Eu vou fazer a minha e venho. Pronto, gente. Ó, fiz toda a minha carreira. Já fiz aqui, ó. A minha argolinha. Eu venho aqui na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui sete correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou vir aqui, ó. No próximo ponto. Fiz nesse. Vou pular um ponto alto da base. Venho nesse outro aqui. Pego por trás. E faço um ponto alto. Assim, ó. Trabalho aqui três correntinhas. Três. Pulo um ponto alto da base. Que eu fiz nesse. Vou pular esse. Venho pro próximo aqui. Trabalho pegando um ponto alto por trás. Faço três correntinhas. Pulo um ponto da base. Venho no próximo e pego por trás. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Pulo esse da base. Venho no próximo, que é o último aqui. Abraço e faço por trás, ó. E aqui, sem nenhuma correntinha, já vou passar pro próximo ponto alto aqui, ó. Do início, do outro motivo. Aqui, ó. E aí, aqui eu já continuo fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto alto aqui da base. Venho nesse próximo aqui. E faço um ponto alto. E aqui, não tem nenhum outro motivo pra você trabalhar. Você vai trabalhar igual em todas as carreiras. Quando eu terminar aqui, eu vou voltar fazendo o rosa, né? Como eu fiz aqui a branca. E vou sempre intercalando aqui. Rosa e branco, rosa e branco. Até eu alcançar aqui o tamanho da minha saia. Eu vou fazer a minha. Olha, tá ficando assim. Vou fazer a minha. Quando eu terminar, eu volto. Mostrando a saia pra gente fazer o feixe aqui. Colocar os botões. Vou fazer toda a minha. Se você não entender, volta o vídeo. Que no início mostra como você vai iniciar aqui. Iniciar daqui, ó. A ur com rosa. E tá ficando assim. Vou fazer a minha. Quando eu chegar no meu tamanho, eu venho. Pronto, gente. Terminei a sainha. Olha que linda. Que coisa mais linda. Ó, cheguei aqui no final. Eu finalizei. Arrematei o meu fio. E ela ficou assim, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui. Onde a gente vai colocar, pregar os botões. Com a linha rosa. Aqui, gente, ó. Com a linha amarrada aqui. Eu vou puxar a minha linha. Já amarrei ela aqui. Vou fazer uma correntinha. E vou aqui por o próximo. Por esse pontinho aqui, ó. Do ponto alto. E nós vamos fazer um ponto baixo. No espacinho, já vou esconder no meu fio. Aqui, ó. No espacinho, entre um ponto baixo e o outro. Entre um ponto alto e o outro. Bem aqui no meio. Eu vou fazer um ponto baixo. Assim. No próximo aqui, eu faço um ponto baixo. E aqui, ó. Dentro. Entre um ponto alto e o outro. Eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Aqui, eu faço só um ponto baixo. E aqui dentro dele, aqui, ó. Eu faço um ponto baixo. Vou trabalhar assim. Ó. Até chegar lá no finalzinho. Até chegar bem aqui assim, ó. No início aqui da... Do cós. Ó. Um dentro. Olha aí como é que tá ficando. Bem aqui dentro. Aí, eu vou trabalhar o meu. E venho. Aqui, eu vou fazer um aqui dentro, ó. Onde fica... Entre um ponto alto e o outro, ó. Bem aqui. Eu faço um ponto baixo. E dentro do ponto alto aqui, ó. Eu faço outro ponto baixo. Vou fazer os meus aqui. Prontinho, ó. Cheguei aqui no final. Nesse último... Nessa última correntinha aqui, eu faço um ponto baixo. Eu vou girar aqui o meu trabalho. Faço uma correntinha. No mesmo ponto que eu acabei de fazer, eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho da base aqui, até chegar lá no final. Quando eu chegar no final, eu volto fazendo mais uma vez. Eu vou fazer quatro carreiras de ponto baixo aqui, ó. Um para cada ponto alto de base. Quando eu chego aqui no final, eu faço uma correntinha. E trabalho no mesmo ponto baixo. Quando eu chego aqui no final, eu faço uma correntinha. E trabalho no mesmo ponto baixo. Vou fazer os meus e volto. Pronto, gente. Ó. Fiz aqui quatro carreiras de ponto baixo. Giro o meu trabalho aqui. Vou fazer uma correntinha. Trabalho aqui no mesmo pontinho, ó. Um ponto baixo. Faço outro ponto baixo. Deixa eu fechar mais aqui. Fazer um pontinho mais apertadinho aqui. Faço uma correntinha, né? Aqui eu venho aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer dois pontos baixos aqui. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas, ou duas, ou três. Vai depender do tamanho do seu botão. Eu vou fazer três. Porque o meu botão é um pouco grande, ó. O que nós vamos começar a fazer aqui é a casa do nosso botão. Aí, aqui, ó. Fiz três correntinhas. Vou pular um, dois, três pontos. Aqui, ó. Três correntinhas eu vou pular. Uma, duas, três. Na quarta aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. Faço mais dois pontos baixos. Faço mais um. Mais outro. Fiz quatro pontos baixos. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pular três pontos baixos, ó. Um, dois, três. Aqui eu faço um ponto baixo. E no último, aqui eu faço um ponto baixo, ó. Aqui já é a casinha dos nossos botões. Nós vamos virar aqui o trabalho e vamos voltar trabalhando um ponto baixo pra cada ponto da base. Aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora, eu trabalho aqui dentro da casa, ó. Dentro do espacinho. Três pontos baixos. Que é onde a gente vai colocar o nosso botão, né? Aqui, ó. E sigo aqui fazendo. Ponto baixo. Em cada um aqui. Isso aqui não tem segredo nenhum, não. Isso aqui é a casinha do botão. Só trabalhando em ponto baixo. Aqui no último, aqui nós vamos fazer dois pontos baixos. Só que aqui é um. E no outro aqui. Assim, ó. Aqui eu vou cortar e vou arrematar o meu fio. E vai ficar assim, ó. A gente prender o nosso botão, ó. Vamos pregar o botão. Aqui ele vai passar. Ó. Ele passa porque ele cede um pouquinho. Eu vou pregar meu botão e volto pra mostrar pra vocês. Aqui, desse outro lado, você pode fazer uma carreira de ponto baixo. Aqui do lado aqui, pra ficar mais firme. Vou fazer a minha aqui. Vou pregar o meu botão e volto mostrando a saia já pronta. Pronto, terminei, gente, a nossa saia, ó. Já preguei os botõezinhos aqui. Já também escondi os fios. E assim ficou a nossa saia. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu joia. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha, comenta. E essa foi o resultado da nossa sainha. Muito linda. Eu amo fazer essa sainha. Acho ela muito linda. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.